Estamos fazendo com o nosso gabinete aqui uma visita às UBS, às Unidades da Saúde da Família e fazendo levantamentos, que é ajudar, é descobrir problemas e levantar problemas. Então, temos aqui alguns relatos de onde quero chegar. Estive juntamente com o Mano Nunes, juntamente com a nossa equipe, fazendo aqui um levantamento juntamente com o Guarujá e outras unidades também de outros bairros que estamos fazendo essa pesquisa. E vemos aqui que são 500 atendimentos por mês, são duas questões aqui generalistas, são 40 horas, tem câmara de segurança e pelo que eu vejo está andando super bem. Então, parabenizo inclusive toda a equipe, nos atendeu super bem lá a coordenadora Anaía. Pessoal, nós ficamos um bom período lá analisando a entrada e a saída das pessoas, perfeito. E aí, outras situações. Vemos aí a questão no Tio Zaca, a visita também, tem um generalista, 40 horas, focado na pandemia da dengue e automaticamente precisa mais de alguns ajustes. A UBS Santa Cruz, são mil atendimentos por mês, nenhum médico de 40 horas clínico geral. A farmácia, no atendimento, faltam técnicos nos atendimentos. E segurança também, que é muito preocupante. Onde estamos fazendo várias indicações também na segurança. Mas o que eu solicito, meus amigos? Sexta, semana passada estive na UPA Veneza e outras UPAs também. E ficou uma situação bastante grave. Até enviei no grupo dos vereadores, enviei também ao secretário, algumas autoridades. Por que o vídeo? A ideia do vídeo não é ficar fazendo de forma alguma sensacionalismo. A solicitação aqui, que peço aos nossos queridos amigos da Comissão de Saúde, ao Edson, ao Sadi, ao Sidão, Pedro Sampaio, já tivemos uma conversa anteriormente, que é o líder do governo, ao secretário. Nós temos que convocar urgentemente o secretário dessa pasta, urgentemente, para dar respostas. Porque estava superlotado e pessoas aguardando o atendimento de 13, 14, 15 horas. Tinha o atendimento de uma senhora grávida, e ela estava com a sua filhinha, estava 13 horas. E o que eu me entristeci, esse pai foi embora. Ele foi embora. Ele não aguentou mais. Falou, cara, eu não aguento, eu vou na farmácia, vou comprar um remédio. Ele não teve o atendimento médico. E a culpa não são dos médicos, não são dos enfermeiros. É superlotação, eles estão fazendo o que pode. Eu vi no rosto deles o cansaço. Estavam extremamente esgotados, psicologicamente. Eu vi uma atendida, uma assistente social, ela estava atendendo sendo psicóloga. Ó, cuidado, calma, não chore. Pelo amor de Deus. Aí o que a gente presencia não dá. Então, o que nós pedimos? Eu não tenho dúvida da sensibilidade do prefeito, que quer colocar a casa em ordem e fazer andar. Mas o que está acontecendo? O meu entendimento é esse. Então, calma aí. Quem que, entendeu? Nós temos que tomar. Meus amigos, não dá para fiscalar. Pelo amor de Deus, é saúde pública. Você fala que é o mínimo possível. Falamos em segurança, bastante segurança. Mas saúde, pelo amor de Deus. Quando eu vejo uma outra senhora lá que chegou com uma criancinha de colo. Três meses, 13, 14 horas aguardando. E aí? O que que acontece? Então, por favor. Essa Câmara de Leis tem obrigação, sim. Presidente Alessio. Chamo aqui também Pedro Sampaio. A Comissão de Saúde, por favor, dos demais vereadores. Urgentemente, convocação do secretário dessa pasta, nessa Câmara Municipal, para que a gente possa falar desse assunto e mandar ver, pô. E saber que queremos dados. Eu estou levantando os dados. Vamos levantar os dados. Eu quero os dados dele também. E quando vai colocar a casa em ordem? Coisa séria. Não é brincadeira. Não é brincadeira. É de forma emergencial. É urgente, urgentíssima. Uma parte antes que conclua. A parte concedida, vereador. Vereador Serginho, você está indicando a necessidade de ter dados. Eu vou mais uma vez, outros vereadores já fizeram isso, afirmar como a Secretaria de Saúde responde os nossos requerimentos. Responde sem responder. É sempre protocolar, sem dados, sem elementos contundentes, para que a gente possa efetivamente olhar a realidade. Obrigada. Obrigado. Só que, bom, os requerimentos não respondem. O telefone nunca ainda. Então, aí é complicado. Na verdade, todo mundo que está no poder público tem que dar uma resposta. Quem que está lá? É o secretário, o X, é o diretor, é o coordenador. E eu novamente falo, meu carinho é a preço aqui, os servidores da saúde. Estão extremamente cansados e fazendo o melhor. Mas nós temos que colocar a casa em ordem. Até eu falei em investimentos. Quando a gente fala assim, vamos fazer financiamento. Cara, você tem que colocar, fazer financiamento aqui novamente para poder fazer mais investimentos. São 300 milhões que vão 500, que vão 1 bilhão. Mas que funcione. O que nós temos que fazer, quando é política pública de saúde, é coisa séria. O que não dá para ficar 13, 14, 15 horas, é que chegam lá um pai de família, deixando o seu trabalho, sua família, os seus filhos lá guardando. Vamos à obra, pô!